Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A fome aumentou no mundo pelo terceiro ano consecutivo e atinge mais de 820 milhões de pessoas, segundo a ONU. No Brasil, houve avanços no combate à desnutrição na última década, que resultaram na saída do país do mapa da fome em 2014. Mas com os cortes nas políticas públicas promovidas pelo governo de Michel Temer, o país deve retornar ao mapa. Você corta o Bolsa Família, que diz que estão fazendo uma revisão, fazem corte, corta apoio à agricultura familiar, corta recursos, corta todos os investimentos sociais e daí a população volta a passar fome, a miséria. Nádia Faraone é voluntária da campanha Natal Sem Fome, realizada pelo movimento Ação da Cidadania, criado na década de 1990, pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho. Ela destaca que com o retorno da fome, o movimento voltou a fazer a campanha no ano passado. Nádia explica que a atuação vai muito além de arrecadar alimentos. A Ação da Cidadania não atua só no emergencial, que é arrecadar alimentos e distribuir. A gente principalmente atua fazendo propostas em políticas públicas. Nesse sentido, a gente quer que o povo do campo tenha direito à terra, que a agricultura familiar seja valorizada. Tem que ter programas de financiamento para atuar na terra e precisa ter educação de qualidade. O MST é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Só neste ano foram produzidos quase 5 milhões de quilos desse arroz. Desenvolvido na Escola Municipal Santa Terezinha, o projeto Hashtag Alfa Letrando ajuda os alunos do primeiro ano do Fundamental a aprender sobre alimentação saudável, através de palestras, vídeos e trabalhos realizados em sala de aula. Esse projeto surgiu da necessidade dos alunos estarem alimentando melhor. Hashtag Alfa Letrando, com foco nas metodologias ativas. E nós já estamos também entrando na Agenda 2030, que é um projeto investigativo, onde os alunos vão descobrir os alimentos que a natureza produz, os alimentos saudáveis. E as crianças estão tendo a opção, partindo do projeto, de estarem escolhendo, fazendo a escolha dos alimentos saudáveis. Muitas empresas gostaram e apoiaram o projeto. Foi o caso desse restaurante no bairro Resende, que ofereceu aos alunos um cardápio nutritivo e saboroso. Segundo a gerente, o Hashtag Alfa Letrando é inovador. Nós achamos que é uma iniciativa muito bonita e queremos, de alguma forma, poder estar ajudando essas crianças. A professora ressalta que as... Os bancos públicos estão em xeque. E o futuro deles foi o tema da edição mais recente do Diálogos Capitais Rio, série de debates promovido pela revista Carta Capital para a proposição de ideias e ações para o fortalecimento econômico do país. Os bancos públicos formam uma estrutura básica, eles formam um pilar para você ter investimentos em políticas públicas. Quando você destrói os bancos públicos, você fica à mercê do mercado. E o mercado, a gente sabe, nunca faz investimentos sociais. O Brasil está vivendo um momento muito perigoso de retrocesso. E os bancos públicos são alguma parte da sociedade que está sendo ameaçada pela possibilidade desse candidato de extrema direita chegar ao poder. Certamente, se ele conseguir chegar à presidência, os bancos públicos vão ser privatizados. Instrumentos essenciais para pôr em prática um projeto de país mais justo ou mais desigual, a depender do governo. O destino dos bancos públicos é tão indissoluvelmente ligado ao destino do Brasil que em governos diferentes tiveram funções diferentes neste século. Os governos do PT tiveram um papel essencial, por exemplo, para reagir à recessão econômica internacional, dar crédito e tudo mais. Por exemplo, implementar as políticas sociais. O Minha Casa Minha Vida levou a Caixa Econômica a ser o segundo maior banco do Brasil, do país todo, passando bancos privados. Porque a política social supõe a presença de bancos e de bancos públicos. Então, em várias atividades eles foram essenciais. Depois, no governo Temer, passaram a intranscendência. Quem não faz política social não precisa de banco público. Tanto assim que os tucanos privatizaram o Baneres, privatizaram o Banespa, porque o banco deles é o banco privado. Os projetos econômicos muito diferentes apresentados pelos candidatos à presidência da República em disputa em algum momento também tiveram destaque no debate, ressaltando o risco de propostas de enfraquecimento e privatização das empresas. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com.